O que é meu filho? Tem mais alguém aqui? Não? Aviso, inimigos detectados Sai e mude! Ninguém escapar! Ninguém entende aqui! Oh meu deus! Oh! Cachorro! Eita lasqueira! A escolta está sob tiroteio intenso no telhado Eles não podem avançar a não ser que você acabe com o atirador Agora parece um coraçãozinho que ele está sangrando Vamos lá, né? Aqui deve ter negócio para recuperar a bala, não tem? Eu não acho que tinha Ah, aqui é o letreiro do Médici Skagard Escolta Alpha, temos um agente no telhado A área sem renascimento aí Afirmativo, ela e a equipe acabaram de chegar Assim que os inimigos lá em cima forem eliminados Avançamos com ela em segurança Aviso, inimigos adicionais se aproximam Aviso, inimigos adicionais se aproximam Aviso, inimigos adicionais se aproximam Não vou pegar as minhas balas E caralho é xarope, velho Não vou pegar as minhas balas E caralho é xarope, velho Aviso, inimigos adicionais se aproximam Aviso, inimigos adicionais se aproximam O cara ali é xarope Aviso, inimigos adicionais se aproximam Tinha um negócio de cura Volta, volta, volta Ai, droga Ah, mano Vai stunar só Fica da mãe, véi Vai, vai, vai Vai, vai Mas não é tirar essa porra Quase lá Aêê Vamos falar com a Kendall e ver o que ela pode fazer por nós É, somos um baita time Você faz tudo, eu não faço nada Ahn... Tá, beleza, vamos colocar esse colete Parece que eu peguei uma AK Mais forte Então eu vou vir nessa aqui Vou tirar essa mira ótica aqui Mas eu acho que dava para ir direto nela, né? Vou colocar ela Acho que o Paint dá para colocar o Paint E aqui dá para colocar o Paint de precisão Por que eu estou fazendo tudo isso? Para...